O Senhor estendeu sua mão, Ele me libertou, estava morto, mas hoje vivo sou. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Paizinho, a revelação da Tua Palavra. Por favor, Senhor, eu peço que o Senhor não permita que eu fale nenhuma palavra se não for Tua, Senhor. Por favor, ensina-nos, corrige-nos, Senhor Deus. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo que essa palavra vai cair no Teu coração num solo fértil para produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Irmão, se a palavra do Senhor não for poderosa o suficiente para mudar a sua vida, então ela é inútil. Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A palavra de Deus, ela é liberada para produzir transformação no ser humano. Amém? A palavra do Senhor cura, salva e por isso transforma e liberta. E é isso que eu espero, em nome de Jesus, que ela faça hoje mais um pouco na minha vida e na sua vida. E o tema da palavra que o Senhor me deu é o temor do Senhor. O temor do Senhor. É muito sério, é muito importante, é muito santo. Quando Ele me deu essa palavra ontem, eu fiquei tão contente e ao mesmo tempo, assim, apreensivo, porque é a responsabilidade, né, de falar em nome dEle. E eu estava de manhã cedo, bem cedinho, preparando, preparando, só que eu fiquei orando, orando, lendo, lendo, e não consegui escrever uma linha, uma palavra, não consegui, nada. Aí eu falei, bom, então tá. Aí eu fui fazer atividade física, que eu tenho que fazer agora com lição de casa todo dia, né, uma hora de atividade física, aí vou voltar lá para a palavra. Aí eu voltei, e aí Deus deu a palavra. O temor do Senhor. Eu vou pedir para você abrir a palavra em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1, 7. Eu sempre tenho aconselhado, e eu quero sugerir a você também, que você tenha mais de uma versão da Bíblia, mais de uma versão da Bíblia, porque ou você conhece o hebraico, e você vai ler lá o Velho Testamento, o Antigo Testamento no hebraico, e você conhece o grego, e vai ler o Novo Testamento em grego, ou então é importante ter mais de uma versão da Bíblia. E tem uma versão que eu vou sugerir para você, que não é muito conhecida, que chama-se Bíblia Judaica Completa. Bíblia Judaica Completa. Ela foi traduzida por um rabino messiânico. É um rabino que se converteu ao cristianismo. Então ele é uma versão muito boa. Provérbios 1, 7 diz assim, O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quando Deus me deu essa palavra, o versículo que estava na minha mente era o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque durante muitos anos eu estudei a Bíblia na versão revista e atualizada. E lá está o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nesta versão, que é a versão corrigida, fala o princípio, é o princípio da ciência. Tem outra Bíblia que fala o temor do Senhor é o princípio do saber. E outra fala é o princípio do conhecimento. Aí você pode falar, mas tudo é tão semelhante, não é? Sabedoria, conhecimento, saber, ciência, é tudo muito semelhante. Mas é importante a gente ter o entendimento e o foco. Como você não vai ter tempo para ficar lendo isso, eu tenho que ter tempo para ler isso. Não é por acaso que a palavra de Deus fala lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Os apóstolos, quando começou a aumentar o número dos discípulos, porque as pessoas começaram a se converter, e essa igreja logo vai ficar pequena, vai precisar da galeria. Quando começou a aumentar o número dos discípulos, começou a faltar atendimento para as viúvas e aqueles que precisavam de atendimento. E os apóstolos falaram, não é justo, não é justo que nós sirvamos as mesas. Nós vamos eleger sete homens, sete varões, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e vamos incumbi-los desse importante negócio, que é cuidar das vidas. Mas nós, os apóstolos, vamos nos dedicar à oração e ao estudo da palavra. Então, sempre que eu puder, eu quero, desejo, estar com você, te visitando, te aconselhando. Mas o que Deus vai cobrar de mim, como apóstolo, é oração e estudo da palavra. Porque quando a palavra é pregada, ela tem que ter profundidade, libertar, salvar e curar. Amém? Glória a Deus. Essa coisa meio louca que eu estou falando é oração em línguas, tá? Para quem não conhece. Eu tinha esse costume e eu vou retomar. Quando a gente ora em línguas, a gente ora em espírito e a nossa fé santíssima é edificada. Aleluia. Não é que eu fiquei louco, tá? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Assim está na Bíblia judaica completa. Os insensatos, aqui nessa versão fala, os loucos, os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina do Senhor. Mas o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Irmão, princípio não é de início. O temor ao Senhor não é o início do conhecimento. É princípio de fundamento, de alicerce, de base. O temor ao Senhor é a base. É o fundamento do conhecimento do Senhor. Amém? Do conhecimento do Senhor. Então, o que Deus espera é que a gente tema o Senhor. E o que é temor? Temor. Então, eu fui no dicionário bíblico. Temor pode ser medo, temor pode ser medo, mas o medo afasta. Se você tem medo de barata, você foge de barata, né? Quem tem medo de sapo, foge de sapo, né? Mas o temor, o temor pode ser medo, mas o temor também tem uma outra conotação. Temor também pode ser usado como reverência, respeito, reconhecimento da grandeza e santidade do Senhor. Temor do Senhor. Respeito ao Senhor. Reverência. Reconhecimento. Amém? Então, se eu tenho temor do Senhor, se eu tenho respeito pelo Senhor, eu vou ter respeito pelas coisas do Senhor. Eu vou ter respeito pelas coisas santas, pelas coisas sagradas. Mas, aqui, aqui em cima do púlpito, todos os instrumentos são ungidos. A gente consagra o instrumento para o uso do Senhor. Aqui tudo é ungido. O templo é ungido. A palavra do Senhor usa uma expressão que é fogo estranho. A Bíblia fala que o fogo deve arder continuamente no altar do Senhor. Mas, se não for do Senhor, é fogo estranho. Então, quando alguma coisa aqui não é santa, é fogo estranho. Se alguém sobe no altar do Senhor indignamente, é fogo estranho no altar. Por isso que, muitas vezes, eu tenho que ser firme e rigoroso. Se alguém está em pecado, não pode ministrar. Tem que ficar no banco. É fogo estranho. Amém? Então, a gente tem que ter reverência, respeito ao Senhor e as coisas do Senhor. Isso é temor ao Senhor. Temor ao Senhor. E esse é o princípio, é a base do conhecimento. Conhecimento dele. Vamos ver o que diz em Provérbios 14, 2. Provérbios 14, 2. Quando eu li o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, eu falei, Deus, amém. Legal. Mas eu não entendi muito bem, Senhor. Como é que andar na sinceridade? Eu quero te servir melhor. Eu tenho falado isso para Deus muito. Já que o Senhor me permitiu viver de novo, essa vez eu quero te servir melhor do que antes. Então, eu quero entender bem cada coisa. E quando eu li o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, eu falei, mas então deixa eu ver em outra versão da Bíblia. E tem uma outra versão que fala assim, o que anda na retidão teme ao Senhor. Mas o que se desvia de seus caminhos, despreza-o. O que você prefere? Temer ao Senhor ou desprezar o Senhor? Então, se você anda na retidão, você teme ao Senhor, você respeita. Se você se desvia, você está desprezando o Senhor. A palavra de Deus fala que Ele despreza os que o desprezam. Deus despreza os que o desprezam. Parece duro isso, não é? Aquele jovem, que a gente chama de jovem rico, né? Porque diz lá o jovem rico. Aquele jovem que foi procurar Jesus e falou, Mestre, eu quero te seguir, o que eu preciso para te seguir? E Jesus falou, você, o seu amor está no dinheiro, né? A interpretação do texto é esse. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. E você vai ter um tesouro no céu. Aquele jovem fez o quê? Baixou a cabeça e foi embora. E Jesus não foi atrás dele. Os que me desprezam, eu os desprezo. Mas, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Se você quisesse achegar o Senhor, você dá um passo na direção dele e ele dá dez na sua direção. Jesus contou a parábola do filho pródigo. O filho que tinha se afastado do pai, quando aquele filho vinha andando, o pai correu ao encontro do filho. Então, não despreze o Senhor, porque você está, né? Você vai ser desprezado por ele. Mas se você dá um passo na direção dele, ele dá dez na sua direção. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, esse princípio, esse princípio é esse. Se você teme ao Senhor, se você respeita o Senhor, essa é a base do conhecimento. É o princípio do conhecimento. Do conhecimento de Deus. Aleluia! Vamos para Oséias, o profeta Oséias, depois de Daniel. Oséias capítulo 6, no versículo 3. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Senhor, como a alva será a sua saída, Ele a nós virá como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Se nós quisermos conhecer o Senhor, Ele virá a nós, assim como a alva, assim como o sol amanhece todo dia, e todo dia o sol amanhece, assim com essa certeza o Senhor virá a nós, assim como lá em Israel tem todo ano a chuva da primavera, certamente, assim como o sol se levanta, assim como a chuva da primavera acontece, o Senhor virá a nós. Como? Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Tem uma outra versão que diz assim, conheçamos e nos esforcemos por conhecer o Senhor. Amém? Deus quer que você o conheça. Como tem gente que não conhece Deus e fala de Deus, e fala besteira. Essa semana mesmo, saiu uma matéria, numa revista dessas, revistas semanais, que eu assino, e está falando sobre fé. Eu não cheguei a ler a matéria ainda, mas na capa já fala sobre a fé. Gente que, eu nem li a matéria ainda, tá, mas eu sei que tem muita gente que não entende de fé, não conhece fé, não conhece Deus, e fala de Deus. Mas o problema é quando crentes, que também não conhecem Deus, o apóstolo Paulo um dia disse, para vergonha vossa eu digo, vocês não conhecem Deus. Então, quando alguém não conhece muito bem Deus, lê um texto, vê na internet alguma coisa, vê na televisão alguma coisa, e já fica todo na dúvida. Então, o que Deus está falando? Conheçamos o Senhor, e nos esforcemos por conhecê-lo. Certamente, Ele virá a nós. Amém? Aleluia. Oséias 6, no versículo 6. Poucas vezes na Bíblia, Deus transparece para nós o que Ele deseja, o que Ele quer. E nesse texto, Deus fala o que Ele deseja. Você gostaria de saber o que Deus deseja? Porque a gente está acostumado em vir falar para Deus o que a gente quer, né? Senhor, eu vim na igreja hoje porque eu preciso de uma cura, Senhor. Pai, eu vou na igreja nesse domingo que vem porque eu preciso de uma bênção financeira, Senhor. Ô, Pai, o meu casamento está tão difícil, eu vou na igreja porque eu preciso, eu quero, eu preciso, eu desejo. Ei, vamos hoje ouvir o que Deus quer, o que Deus deseja. Amém? O que o Senhor quer de mim, Pai? Olha, Ele fala, Oséias 6, 6, porque eu quero, e tem uma outra versão que fala, porque eu desejo, misericórdia e não sacrifício e conhecimento de Deus mais do que holocaustos, mais do que ofertas. Eu quero, Deus fala, misericórdia e não sacrifício. Eu quero conhecimento de Deus, ou seja, eu quero que você me conheça, filho, mais do que holocaustos. Eu não quero que você seja religioso, filho, eu quero que você me conheça. Mais do que ofertas, mais do que sacrifícios, eu quero misericórdia. Deus quer que eu o conheça. E a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio, é a base do conhecimento. Então, o primeiro fundamento que eu quero passar para você, Deus deseja que eu o conheça. Então, Ele vai se revelar a mim. Amém? O que eu preciso? Temor ao Senhor, respeito, reverência. Eu, particularmente, eu não consigo chamar Deus de o cara lá de cima. Eu acho que talvez por respeito. Às vezes, quando alguém fala isso, dá a impressão que ele tem tanta intimidade com o Senhor, o cara lá de cima. Ou ele tem muita intimidade com o Senhor, ou ele não conhece o Senhor. Não tem respeito nem reverência por ele. Eu não falo nem assim com o meu pai. Ô, cara! Eu falo com Deus. Né? Tem uma música que eu gosto muito. Tem a música que fala assim, quando as lutas ou quando as guerras são maiores do que as armas que eu disponho, você vem e me ajuda e adestra as minhas mãos para a batalha. Sabe aquela música? Eu acho linda dessa música, mas sempre me incomoda um pouco. Você vem e me... Eu não estou dizendo que você precise chamar Deus de Senhor. Eu estou falando assim que eu tenho no meu ser um princípio de reverência que para mim, para mim, ele é o meu Senhor, ele é o meu Pai. Entende? Eu não consigo chamar ele de você e o cara lá de cima. Mas o ponto importante é isso. conheçamos e nos esforcemos por conhecer o Senhor. O que eu quero, filhos, o que eu quero é conhecimento de Deus mais do que ofertas. Amém? É isso que Deus quer de nós. E se ele deseja isso, ele vai se revelar a nós. Se você se esforçar por conhecê-lo, prossigamos em conhecê-lo. Amém? Mas tem uma coisa que me intrigou nessa palavra aqui. Deus fala, eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu falei, Pai, eu não entendi. Isso ontem de manhã. Misericórdia, eu quero agradar teu coração. Eu falei, né? Eu quero mesmo agradar o coração de Deus. Eu quero fazer o que agrada o coração dele. Ele fala que ele deseja misericórdia e não sacrifício. Mas eu entendo misericórdia como algo que você faz por alguém que está em pior condição que você. Eu vou exercer misericórdia. Não é assim? Eu vou exercer misericórdia. Mas como é que eu posso exercer misericórdia a Deus? Aí eu fui ver em outra Bíblia, em outra versão. E lá, em vez de misericórdia, estava benevolência. Pai, eu ainda não estou entendendo. Como é que eu vou poder exercer benevolência para o Senhor? O Senhor quer de mim misericórdia. O Senhor quer de mim benevolência. Amém? Você está comigo? Eu quero entender, Senhor, o que o Senhor quer falar para mim. Porque o Senhor está dizendo que é o que o Senhor quer. Aí, nessa Bíblia que eu uso, que é a Bíblia, no caso, a Bíblia Pentecostal, é uma Bíblia de estudos, Lá no Rodapé, tem lá, nesse versículo 6, uma notazinha aqui. Na verdade, o que Deus busca de seu povo é misericórdia. Hebraico, chesed. Chesed. Isto é, o amor constante e leal. Ah! A palavra aí é chesed. amor. Aí, eu fui pesquisar as Bíblias e lá na Bíblia judaica completa diz amor. Deus quer amor. Olha que diferença. O Senhor quer de você beneficência, o Senhor quer de você misericórdia, o Senhor quer de você amor. Amém? E aí, eu fui ver, então, agora no hebraico. Aí, eu fui ver, ah, então é chesed a palavra. E aí, chesed é amor expresso pela ação. Chesed é um pacto de amor. É uma aliança de amor. É amor expresso pela ação. O que eu quero de você, filho, é amor expresso pelas suas atitudes. É isso que eu quero de você, filho. Ah, agora estou entendendo, Senhor. Porque como é que eu ia exercer misericórdia pelo Senhor? Como é que eu ia exercer beneficência para o Senhor? Eu que preciso da tua misericórdia, da tua beneficência, mas, ah, o Senhor quer de mim amor em ação. Não está ficando lindo? Amém? Eu fico assim, por isso que eu entendo quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, profundidade da riqueza do conhecimento do Senhor. Quem primeiro deu a ele para que receba dele? Porque todas as coisas são dele, por ele, para ele. Então, quando você começa a se enveredar na palavra do Senhor, você vai mergulhando e ele vai te explicando, ele vai te revelando, sabe por quê? Porque ele quer se revelar a você, ele quer que você o conheça. Aleluia! Então, a gente vai para o versículo 4 agora. Versículo 4, Euséia 6, 4. Deus fala assim para Efraim e Judá, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Se eu tivesse lido só como beneficência, para mim, esse versículo não teria muito peso. Mas, mesmo aqui nessa Bíblia, quem tem a pentecostal, você vê lá na referência, lá de baixo, capítulo 6, versículo 4, a referenciazinha lá, beneficência, chesed. Chesed. Aleluia! Aleluia! Então, no versículo 6, eles traduziram chesed como misericórdia. No versículo 4, eles traduziram chesed como beneficência. Mas é a mesma palavra. Amor. Efraim, Judá, o que eu vou fazer com vocês? O seu amor por mim é como a nuvem da manhã. Você já subiu cedinho para Taubaté, passou por São Luís do Paraitinga, geralmente cidades mais altas, de serra, cidades mais frias, de manhã não tem aquela névoa, não tem aquela neblina. E à medida que o sol vai saindo, o sol vai esquentando, rapidamente aquela névoa vai embora. Ei, Judá, ei, Efraim, o seu amor por mim é como a névoa da manhã. O seu amor por mim é como o orvalho da madrugada que cedo passa. A gente não tem isso muito aqui em Ubatuba porque é quente, mas você já foi para Campos do Jordão, você já acordou de manhãzinha, você viu aqui a relva toda molhada do orvalho. À medida que o sol esquenta, rapidamente foi embora e Deus está falando. Ele não quer falar com o Judá e com o Efraim, Deus quer falar com você. Filho, o que eu vou fazer com você? O que eu vou fazer com você? Porque teu amor por mim é como a neblina, é como o orvalho. passa tão rápido, acaba tão depressa. que eu vou fazer com você. Então, eu vou fazer com você. É um vínculo no qual as duas partes se comprometem mutuamente concordando em unir os seus destinos separados para empreender uma jornada única juntos. Sem medo, com confiança, porque estão juntos. Hesed, esse amor que Deus espera de mim é um pacto de amor, é uma aliança de amor em que as duas partes concordam em andar juntos. Eram separados e entram em acordo para cumprir um destino juntos, com confiança, em amor. E aí dá para entender por que o rei Davi falou no Salmo 23, versículo 4. Ele fala assim, Nada temerei porque tu estás comigo, porque eu tenho aliança com o Senhor, não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei porque o Senhor está comigo. Hesed. Glória a Deus, porque justamente esse foi a palavra rema da minha vida, né? Quando eu estava passando pela sombra da morte, muitas vezes as pessoas quando estão enfrentando a morte entram em desespero e aí vai atrás de qualquer chá, de qualquer erva, de qualquer passe, de qualquer curandeiro, de qualquer Deus. A sua aliança de amor com o Senhor é provada na dificuldade. Amém? Então, graças a Deus, quando você estiver passando por dificuldade, o teu amor está sendo provado. Quem aqui é casado? Tem muitos casais. O seu amor conjugal não é provado quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, está tudo bem. O amor conjugal é provado nas dificuldades. E se vocês já passaram por grandes dificuldades e continuam juntos, o seu amor foi provado. A sua aliança foi provada. O seu pacto de amor. Amor em ação. Amém? Deus quer saber até que ponto você tem amor por Ele. Até que ponto? O que te farei, filho? O que te farei? O seu amor por mim é como a neblina. Sabe o que eu quero de você, filho? Eu quero récid. Eu quero teu coração, eu quero teu amor. Eu não quero a tua religiosidade. Eu não quero as tuas ofertas. Eu quero o teu amor. Por que Jesus falou, sabe o que eu tenho contra você? Eu tenho contra você que você deixou o teu primeiro amor. Lembra quando você se apaixonou por Jesus Cristo? Jesus fala, filho, sabe? Eu tenho saudades de quando você estava aflito e você dobrava o joelho e me buscava. Eu tenho saudades, filho do tempo, quando você ainda não conhecia a minha palavra e você queria conhecer e você mergulhava na minha palavra. Agora, agora você ficou religioso. Você ficou morno. Sabe, filho, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Porque eu desprezo aqueles que me desprezam. Quem dera você fosse frio ou quente. Porque se você fosse frio, você pelo menos reconheceria. Eu estou frio, eu estou gelado. Eu preciso de misericórdia, eu preciso de ser alcançado. Quem dera você fosse frio ou quente. Mas como você é morno, como você é religioso, você pensa que você tem vestes, você pensa que você é rico. Na verdade, você é pobre, cego, miserável e nu. Eu estou citando as cartas do Apocalipse. Cartas que ele escreveu para as igrejas. Amém? Abraão andava com Deus. Abraão começou a conhecer a Deus. O que Deus deseja? Eu quero que você me conheça, filho. Não é isso? E Abraão começou a conhecer a Deus. Ele começou a andar com Deus. Deus se apresentou a Abraão. Falou, Abraão, eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Sai da sua casa, sai da sua família. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar. As famílias vão ser abençoadas. Então Abraão começou a conhecer a Deus. Capítulo 12 de Gênesis. Lá no capítulo 15, ou seja, passou um tempo. Deus fala de novo com Abraão. Fala, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Anda comigo. Eu vou ser o teu escudo, eu vou ser o teu galardão. Eu vou estar com você. E Abraão foi conhecendo o Senhor. Amém? Mais para frente, lá no capítulo 17, Deus fala, agora eu vou fazer um pacto com você, Abraão. E aí Abraão preparou aquele sacrifício. Deus passou com uma tocha de fogo. Fez uma aliança com Abraão. Abraão está conhecendo o Senhor. Amém? Fez uma promessa. Anos depois, anos depois, quando Isaac tinha por volta de 11 anos de idade. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 99 anos. Sara, 90. Então quando Isaac tinha cerca de 11 anos, então Abraão já estava lá com 110 anos. Deus, Deus, fala Abraão. Abraão, me entrega teu filho. O teu único filho a quem você ama. Me entrega. Amém? Abraão podia ter falado, mas Senhor, o filho da promessa. Eu era velho, agora sou mais velho. A minha esposa era estéreo. Concebeu. Esse é o filho da promessa. Tudo que o Senhor prometeu para mim está em cima de Isaac. E agora o Senhor quer que eu entregue Isaac? Eu vou entregar. Por que a Bíblia fala que Abraão é o pai da fé? Porque ele agiu como homem de fé. Amém? Eu creio que se Abraão tivesse ficado em dúvida, a Bíblia contaria para a gente. Porque Deus contou para nós as fraquezas de Davi, as fraquezas de Salomão. Deus contou para a gente os pontos fracos de cada um deles. Amém? Mas Abraão, não. Abraão pegou Isaac e falou, Sara, eu estou indo para o Monte Moriá. E foi, e foi, e foi entregar seu filho para Deus. Ele está conhecendo o Senhor. E quando ele ia sacrificar o seu filho, na última hora, do último minuto, quando ele ia sacrificar o seu filho, Deus falou, Abraão, para. Para. Pode parar. O que Deus falou? Essa frase vai mudar a sua vida, em nome de Jesus. Para, Abraão. Agora sei que você me ama. Agora eu estou vendo o seu chesed. Porque você ia me entregar seu filho, seu único filho, a quem você ama. Agora sei. O amor foi provado. Jesus disse assim, quem ama o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu irmão, ou a sua família, ou os seus bens, mais do que a mim, não é digno de mim. O que te farei, Efraim? O que te farei, Judá? O que te farei? Ó, eu não vou falar o seu nome, porque está sendo gravado. O que te farei, filho? Se o seu amor por mim é como a névoa da manhã. Leu um texto na internet, a fé já vacila. Brigou com a esposa, não vou nesse domingo na igreja. Viu um texto na internet, já ficou todo na dúvida, será que eu mudo de igreja, será que eu não mudo de igreja? Porque Deus te ama, Ele vai provar o teu amor. O apóstolo Pedro achava que ele já tinha esse amor de aliança com Jesus. Pedro falou, Senhor, eu vou contigo até a morte, Senhor. Sabe o crente quando está naqueles dias bons, hein? Você conhece crentes no dia bom? Oh, aleluia! Glória a Deus, irmão! Paz, Senhor! Recebi aumento. Deus é bom! Recebi aumento. Aleluia! Hã? Aquele crente poderoso, né? Pedro estava se sentindo assim. Jesus falou, Pedro, nessa noite você vai me negar três vezes. Não, Senhor! Ainda que eu tenha que ir para a morte com o Senhor, eu vou. Ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar, eu te amo. Eu fui o primeiro a negar Jesus, não foi? Depois da ressurreição, Jesus falou, Pedro, quando você se converter, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Tem muito crente aqui que precisa se converter. Você tem sido um bom religioso, mas tem muitas coisas entre você e Deus. Pai, mãe, trabalho, família, corpo, físico, riquezas. Se você não amar mais a mim do que essas coisas, você não é digno de mim, Jesus falou. O que eu quero de vocês é amor e que você me conheça. Amém? Toma posse. Obrigado, Jesus. É isso que o Senhor quer de mim. Aleluia. Vamos dar uma olhada. Eu peço que você deixe marcado em Oséias ainda e a gente vai dar uma olhada em Jeremias 2. 2. Jeremias 2. 2. No versículo 1, aliás, o profeta Jeremias diz assim, Jeremias 2. 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Não entendi nada. Vamos ser sinceros. Como assim, Senhor? Lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios quando andavas após mim no deserto. A parte do deserto eu entendi, Senhor, porque o deserto é uma terra seca que não se semeia. Mas como assim? Essa palavra beneficência lá no hebraico é chesed. E Deus está falando, eu me lembro de ti, Jerusalém. Eu me lembro do teu amor, o amor da tua mocidade. do amor dos teus desposórios. Tem uma outra versão da Bíblia que fala quando eras noiva. Alguém tem uma versão parecida? Fala assim? Olha, qual que é essa? Bíblia Viva. Aqui diz assim, eu me lembro bem de como você procurava me agradar e demonstrar o seu amor como uma jovem noiva. Você me seguia fielmente pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Amém? Olha que lindo. Aleluia. Você pode ver o coração de Deus, um coração apaixonado, porque Deus é apaixonado por você. Deus te amou a tal ponto de enviar Jesus para morrer por você. Ele fala, eu me lembro de você. Eu me lembro do teu primeiro amor. Lembro quando você me conheceu, quando você desposou comigo. Você entregou a sua vida para mim. E você me seguia fielmente no deserto. Mas agora, aí Deus está falando já, profeta Jeremias está falando já para Jerusalém. Quando Jerusalém, Israel esqueceu de Deus. Virou um povo religioso. Até idólatra. Amém, irmão. Você está comigo? Você está acompanhando o que Deus está querendo fazer com nós? Mas ele está falando, filho, eu me lembro de você. Você que se esqueceu de mim. O povo de Deus, quando estava no deserto, Deus está falando daquela geração que foi fiel, né? Porque teve uma geração que estava no deserto, que começou a reclamar, começou a murmurar, eles começaram a se lembrar do Egito. Você lembra de onde você veio? Você lembra? Como era a sua vida antes de Jesus? Eu lembro bem como era a minha vida. E olha, a minha vida foi interessante antes de Jesus. Foi interessante porque eu nunca usei droga. Eu nunca conheci outra mulher sem ser a minha esposa. Sabe, tipo, a pessoa certinha? Estudioso, tocava piano, música clássica, nunca usei droga, namorei duas vezes, nunca tive relação sexual, na terceira namorada casei. Entrei cedo na faculdade, sabe a pessoa certinha? Mas eu tinha um vazio aqui dentro, eu tinha um vazio, eu tinha um vazio espiritual. Um vazio, um vazio, um vazio. Então me lembro como eu era. Eu me lembro. E aquele povo, quando estava no deserto, os murmuradores, eles começaram a falar, ai, que saudades do Egito. Do que que eles tinham saudades? Das batatas e cebolas do Egito. As batatas e cebolas. Aqui no deserto só tem maná. Só tem maná, broa de milho, todo dia. Mãe, o que tem para comer hoje? Maná, filho. E amanhã, mãe, o que vai ter para comer? Maná. Já pensou você comendo 40 anos maná? A gente come arroz com feijão e não enjoa? Por que reclamar do maná? Eles nem tinham que trabalhar para pegar o maná. Tinha lá todo dia. Mas o fato é que eles começaram a reclamar e lembrar das batatas e cebolas do Egito. Mas eles não se lembraram na hora da murmuração das correntes, das chicotadas, da escravidão. Porque eles trabalhavam para faraó sem ganhar nada porque eles eram escravos. O filho dele ia nascer escravo, o neto dele ia ser escravo. Eles não se lembravam disso. Eles se lembraram das batatas e cebolas do Egito. E eles começaram a murmurar e reclamar dentro das tendas. E Deus falou, Moisés, filho, avisa esse povo que eu estou ouvindo as murmurações deles no deserto, na tenda. E a palavra hebraica que usa para murmurações é reclamação entre dentes. Sabe quando você fala baixinho para Deus não ouvir? para Moisés não ouvir? Para Arão não ouvir? Sabe quando você fala baixinho para o Josué não ouvir? Você está lá na sua tenda, só você e sua família. Ah, eu não aguento mais esse negócio de ficar aqui no deserto. Por que a gente tem que ficar aqui no deserto? Lá tinha cebola, lá tinha batata. E amanhã? E amanhã? Se a nuvem andar, a gente vai ter que andar de novo. Vai ter que desmontar tudo de novo. Moisés, avisa esse povo que eu estou ouvindo as murmurações deles. Amém? Sabe crente quando reclama? Você conhece algum crente murmurador? Filho, eu estou ouvindo as tuas reclamações. Por que que Deus falou assim? Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade do Senhor para convosco. Em tudo dai graças. Quando Ele fala em tudo dai graças, Ele está dizendo também em nada reclame. Eu nunca vi uma passagem da Bíblia que Jesus tivesse reclamado ou murmurado de alguma coisa. Amém? Eu vi Ele com sono, eu vi Ele chorar, eu vi Ele exausto, eu vi Ele triste, angustiado até a morte no Getsemane, mas eu nunca vi Ele reclamando nem murmurando. Amém? Recebe. Filho do reino, dá graças, não murmura. Filho do reino, tem uma aliança de amor com o Senhor, de caminhar junto a vida toda com confiança, com amor. por isso, por isso que não tem medo, por isso que a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então quando você realmente conhece o Senhor, você não tem medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Aliança de amor. Oh glória a Deus, é bom demais, irmão. É, Chico, te arabaixê. Vamos voltar lá para Oséias, capítulo 6. Irmãos, eu estou me entusiasmando aqui, estou falando muito, hein? Oséias 6, versículo 7. Deus fala assim, vamos ver o 6, o 6, 6 para relembrar, né? Porque eu quero reced, eu quero amor pactual, eu quero aliança de amor, né? E não sacrifício. O que eu quero é conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, mas eles, mas Efraim e Judá traspassaram o conserto. Como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Não entendi nada. É vergonha falar que não entendeu? Sabe quando criança vai cantar o hino nacional? Tem umas palavras no hino nacional, né? Que a criança canta até bonitinho, mas ele não entende nada, né? Tanto é que às vezes ele muda, emenda uma palavra com a outra, porque ele está cantando sem entender. Aí a gente lê a Bíblia e aceita, assim, porque fala, amém, estou entendendo, Senhor, eles transpassaram o conserto como Adão, eles se portaram aleivosamente contra o Senhor. não entendi nada. Então, vamos para outra Bíblia, vamos para outra versão. Como é que foi traduzido isso? E tem uma versão que fala assim, mas eles, como os outros homens, romperam a aliança, foram infiéis ao lidar comigo, diz o Senhor. Eles agiram como os outros homens, que não conhecem a Deus. romperam a aliança, foram infiéis ao lidar comigo. Por isso que ele fala, que te farei ajudar? Que te farei, Efraim? Olha como é que é o teu amor por mim. Vocês agiram como os outros homens, vocês romperam a aliança, vocês foram infiéis ao lidar comigo. Deus está falando com você. Até quando? Você vai ficar agindo como todo mundo? Por isso que Deus quer que a gente o conheça. Essa é a base do conhecimento, é o temor do Senhor. Amém? Por isso que ele quer, ele vai provar o seu amor. porque é isso que ele deseja, que a gente não rompa como os infiéis, a gente não seja infiel para com o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, resumindo, esse chesed é um amor que é lealdade. Tem uma Bíblia que fala amor fiel. Esse chesed é uma lealdade que é amor. Esse é o relacionamento que o Senhor Jesus Cristo quer ter comigo, porque esse é o relacionamento que ele tem comigo. Amém? Você sabe que na Bíblia, a Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado e agora nós somos escravos da justiça. Você era escravo de um reino, agora você é escravo do outro reino. Amém? E na Bíblia fala, no Antigo Testamento, que tem princípios, né, muito grandes, fala que no ano do jubileu, de 50 em 50 anos, era o ano do jubileu, e no ano do jubileu, se alguém na sua casa tivesse um escravo, no ano, no ano do jubileu, o escravo era solto, ele era liberto, ele tinha alforria. Olha só, chegou o ano do jubileu, escravos são libertos. Mas, se em alguma casa, o escravo daquela casa falasse assim, chegou o ano do jubileu, eu vou ter que ir embora da minha casa, mas eu não quero ir embora, eu amo o meu Senhor, o meu Senhor é bom, ele é justo, ele me trata tão bem, o meu Senhor me trata com amor, eu tenho amparo, eu tenho proteção, eu tenho tudo, eu não vou para esse mundo, eu quero ficar na casa do meu Senhor, eu não quero ser liberto, o meu Senhor é bom demais, então, se esse escravo quisesse isso, ele poderia ficar, era feito um pacto, pacto de amor, ele vinha assim, no batente da porta, a Bíblia chama de umbral da porta, ele vinha no umbral da porta, colocava o lóbulo da sua orelha, o seu Senhor vinha e pregava a sua orelha no umbral da porta, claro que depois ele tirava o prego, ele não fica lá pregado, mas aquela cerimônia, aquilo, como a gente tem, a Bíblia fala da mezuzá, já ouviu falar? No meu escritório tem uma mezuzá no umbral da porta, isso é um outro assunto que não é para a gente falar agora, mas, então, aquele pacto de amor, aquela aliança de amor, o escravo estava falando, eu não vou sair daqui, aqui é a minha casa, essa aqui é a minha família, e pá, pegava no umbral da porta, pronto, tirava, foi feita a cerimônia, ele é um escravo livre que não quis ser livre, ele quis ficar na casa. O que Jesus quer de você? Você pertence a ele, você é dele, você é escravo dele, ele comprou a sua vida, ele comprou a sua vida com o sangue dele, mas de vez em quando ele vai falar, filho, como é que está a aliança? Quanto você me ama? Eu estou em primeiro lugar na sua vida? Você quer ir embora? Ou você quer ficar comigo? Amém? Você tem a oportunidade de falar isso de novo para ele? Não há nada melhor que tua presença. Eu aqui não vou por lugar nenhum, senhor. Eu vou ficar aqui. Abacuque falou, olha, ainda que não tenha ovelha no meu pasto, deu tudo errado. Meu Deus, acabou tudo. Não tem ovelha no pasto, não tem gado no curral, não tem uva nas minhas videiras, não tem nada nas minhas plantações, acabou tudo. Mesmo assim, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Amém? Satanás, você veio, bagunçou a minha vida, acabou com tudo. O que que Jó falou? Jó perdeu tudo. Perdeu tudo. Jó perdeu todos os bens, perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu a saúde. Ele falou, sem nada eu vim para esse mundo, sem nada eu vou desse mundo. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o Senhor. Quando você alcançar essa estatura, Deus vai poder falar, como Ele falou para Davi, Deus falou assim, achei um homem, segundo o meu coração, achei um homem que vai executar toda a minha vontade. Achei um homem que tem récede, tem uma aliança de amor comigo, vai fazer toda a minha vontade. Assim como Ele falou para Abraão, Abraão, agora sei que você me ama e você vai fazer a minha vontade. Deus quer poder chegar um dia e falar para você, agora sei filho, que você vai fazer a minha vontade. Amém? Amém. Para a gente completar, vamos abrir agora no Salmo 103, Salmo de Davi, Salmo de um homem segundo o coração de Deus. Salmo 103, que aqui fala do temor do Senhor. Salmo 103, no versículo 11, Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quem teme é o Senhor, conhece é o Senhor, tem aliança com o Senhor. Então, assim como é alta a distância entre o céu e a terra, é desse tamanho a misericórdia de Deus para com os que o temem. Deus tem misericórdia para você. O versículo 13 diz assim, Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Assim como um pai tem compaixão pelos seus filhos, Deus se compadece daqueles que o temem. Então, olha, Deus tem, agora começa a tomar posse, porque a palavra é para trazer vida para nós. Amém? Deus tem misericórdia de você. Misericórdia é te ajudar quando você precisa. Deus tem compaixão por você. Compaixão é sentir dor pela tua dor. Como um pai se compadece dos filhos, o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. O versículo 17, Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Amém? E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. E aí você podia falar, mas afinal de contas, o que é mesmo temer ao Senhor? Versículo 18, Sobre aqueles que guardam o seu conserto, sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Se lembram dos seus mandamentos para cumprirem. Jesus falou assim, Quem me ama, guarda os meus mandamentos e os cumpre. Então, se você está se preocupando, tem se preocupado em conhecer o Senhor e está querendo viver em retidão, está querendo viver de acordo com os mandamentos do Senhor, então Ele tem misericórdia e compaixão para você. Ele vai tratar você como um filho. Amém? Sabe uma coisa que me chocou muito? Muito, muito. quando eu soube que a maior marcha gay atualmente não acontece em São Paulo na Avenida Paulista. Não acontece em Los Angeles, na Califórnia. A maior marcha gay acontece em Tel Aviv, Israel. Eu acho que isso é uma afronta. é o oposto de temor do Senhor. E aí você pode falar Ah, mas está sendo gravado. Você está falando dos homossexuais? Não. Eu estou falando que eu acho que é uma afronta a Deus a maior marcha gay ser em Israel. Deus ama os homossexuais. Ama de paixão. Mas Deus fala na constituição eterna que é errado. O dia que eu não puder pregar a Bíblia vão ter que me dizer que eu não posso pregar a Bíblia. Até agora ninguém falou. Eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou dizendo que a Bíblia fala. Amém? Você está comigo? Eles vendem cigarro. Cigarro é muito prejudicial à saúde. Durante muitos anos cigarro foi vendido livremente. Agora continua sendo vendido. Porque o governo ganha os impostos. Mas agora tem lá uma advertência. Este produto é prejudicial à saúde. O Ministério da Saúde adverte. Tudo bem, eles continuam vendendo mas estão advertindo. Pode ser que as próximas Bíblias na próxima geração até na nossa comece a sair a Bíblia com uma advertência bem grande na capa. Este livro contém frases contém conceitos que são contra a nossa sociedade moderna. Pode ser que mas se eles continuarem vendendo deixando a gente falar vamos falar. Amém? Amém? Tem muita gente afrontando Deus. e depois quer benção. Tem muito crente afrontando Deus e depois quer benção. Não, vou lá na corrente de libertação vou na corrente da prosperidade vou na corrente de não sei aonde. Jesus veio para libertar suas correntes irmão. Arrependa-se conheça o Senhor faça uma aliança de amor com Ele. Aleluia. Por isso que é bom a gente ter essa palavra no nosso coração porque se um dia ela for proibida como alguns países proíbem perdeu o satanás já está aqui. Você pode tirar os meus bens mas a palavra não tem como você tirar já está aqui faz parte do DNA. Amém? Reishikot Arabaxe Para a gente completar essa palavra do céu se você é filho de Deus se você teme ao Senhor se você respeita o Senhor se você conhece o Senhor cumpre os seus mandamentos se você tem récede se você ama fielmente lealmente o Senhor Jesus então Davi fala assim então bendiga ao Senhor vamos lá pro Salmo 103 olha o versículo primeiro que lindo Salmo 103 1 Bendize ó minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome Bendize ó minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios Aleluia minha alma não te esqueça de nenhum dos seus benefícios porque a gente é muito rápido pra esquecer as coisas boas e é rápido daí pra lembrar das ruins né o povo lá no deserto ficou lembrando das coisas boas do Egito então o que que Deus fala bendize ao Senhor não se esqueça de nenhum dos seus benefícios lá em Tiago 1.17 fala que todo o dom perfeito e toda a boa dádiva vem do Pai Celestial do Pai dos Espíritos onde não há sombra de variação todas as bênçãos que você recebeu vieram de Deus não foi por acaso não foi por coincidência não foi porque você é bonito não é porque você estudou não é porque você tem saúde todas todas as bênçãos toda a boa dádiva vem do Pai por isso que Davi falou alma bendize o Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios aleluia por isso que Deus fala em tudo dai graças porque essa é a vontade do Senhor pra convosco glória a Deus e agora eu quero ler com você uma passagem do Salmo 103 e a gente vai orar em cima dessa palavra a gente vai estar orando em cima dessa palavra e foi por isso que eu fiquei com um certo receio ontem de manhã quando isso veio na minha mente falei Senhor eu vou orar por isso ele falou vai filho porque o que veio na minha mente é quando o Pedro falou assim Senhor eu pesquei a noite inteira e não peguei nada mas em cima da tua palavra eu vou jogar a rede de novo lembra dessa passagem né Pedro não pegou nada a noite inteira pescador experiente de manhã cedo Jesus entra no barco de Pedro ensina a multidão no barco de Pedro e quando terminou Jesus falou Pedro agora vamos volta pro mar mar da Galileia lança tua rede ao mar e Pedro falou Senhor não peguei nada a noite inteira mas por causa da tua palavra em cima da tua palavra eu vou jogar a rede de novo e aí o que aconteceu encheu o barco dele teve que chamar Tiago e João encheu o barco deles por causa da tua palavra então por causa dessa palavra a gente vai fazer a oração que a gente vai fazer agora em nome de Jesus abre o teu coração o médico já te deu alguma sentença aí o médico já te falou olha esse seu caso é pra vida toda já te falou ele não conhece o médico dos médicos eu conheço é lindo irmãos desculpa fazer um parênteses a ciência sempre quer arranjar uma explicação sabe qual é a explicação da ciência pra abertura do mar vermelho porque aquele vento oriental que a Bíblia fala na verdade foi um vento mesmo a Bíblia mesmo fala que o vento soprou a noite inteira e naquela região tem bancos de areia e aquele vento da maneira que foi ele acabou afastando o mar e o povo passou tá Deus mesmo fala que soprou o vento mas vai por coincidência aí né pra na hora que Deus falou Moisés fala pro povo parar de ficar apavorado fala pro povo parar de reclamar e diga ao povo que marche e você Moisés coloca o teu cajado ali e vocês vão passar e na hora que ele colocou o cajado abriu é, mas é porque ventou ah, ventou a noite inteira e Deus preparou aquele momento aquele momento naquele lugar naquela hora é mais fácil acreditar em um milhão de coincidências o homem acredita que existe Deus e Deus agiu e ah, mas ele usou as forças da natureza ele que criou a natureza se ele quiser usar um furacão ele usa se ele quiser usar um terremoto ele usa quando Corá, Datã e Abirão pecaram contra Moisés o que Deus fez? abriu fendeu até é um terremoto ah, mas foi um terremoto foi, ué Deus faz o terremoto Deus faz o vendaval Deus faz a enchente o dilúvio ele faz o que ele quiser amém? os cientistas explicaram a queda da muralha de Jericó eles explicaram ah, claro acontece que houve uma sintonia sonora assim como quando uma soprano canta uma nota muito alta e aquela vibração quebra um copo de cristal assim também aquele povo e as trombetas e o timbre da voz deles derrubou aquelas muralhas hum de 3 metros de altura e 6 metros de espessura tudo bem tudo bem que foi a vibração sonora tudo bem mas que vibração sonora certa, correta naquela hora para derrubar aquelas muralhas uma coisa é você quebrar um copo de cristal uma outra coisa é você derrubar uma muralha então, olha se o médico já te deu alguma sentença ele não conhece o médico dos médicos o seu problema é grande? a Bíblia fala que o maior é o que está em você do que o que está no mundo eu só quero pedir para você agora abrir o comportamento de fé do teu coração amém Maurício? hoje abre o compartimento de fé do teu coração porque o poderoso todo poderoso vai agir quando Deus chega e fala Abraão sabe qual é o meu nome? meu nome é todo poderoso aleluia e sabe uma coisa? agindo eu quem impedirá? então aqui no salmo 103 o verso a promessa 3 103 3 é ele que perdoa todas as tuas iniquidades ele perdoa todas as tuas iniquidades ah Deus mas eu não sou merecedor do teu amor eu fiz tanta coisa errada eu ainda penso coisa errada eu ainda faço coisa errada eu não sou digno ele que perdoa todas as tuas iniquidades se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar toda a iniquidade e purificar toda a injustiça chega de deixar o diabo ficar te acusando baixando a tua estima falar que você não vai dar em nada que você nunca vai conseguir que você não é isso que você não é aquilo porque ele perdoa todas as tuas iniquidades ah mas eu já pequei tantas vezes sim o apóstolo Pedro perguntou senhor quantas vezes o meu irmão vai poder pecar contra mim eu vou ter que perdoar ele sete vezes senhor e Jesus disse não Pedro setenta vezes sete Deus está sempre pronto para te perdoar sabe qual a única pessoa que não consegue ser restaurada a única pessoa que não consegue perdão dos seus pecados é aquela pessoa que é incapaz de reconhecer o seu erro aquela pessoa que é incapaz de falar desculpa eu errei aquela pessoa que é incapaz de reconhecer o erro mas se você pode hoje diante do senhor falar senhor eu estou errando eu estou errando com a minha esposa senhor eu estou errando com o meu marido senhor eu estou errando contigo eu estou me enganando eu perdão senhor ele perdoa todas todas as tuas iniquidades a fala seguinte é mais assustadora ainda ele sara todas as tuas enfermidades e quem falou isso aqui quem escreveu foi Davi e o filhinho de Davi recém nascido adoeceu Davi entrou em jejum e oração e o filho dele morreu nem sempre as coisas acontecem como a gente espera mas isso não tira de Deus todo o poder Davi que perdeu seu filhinho ele falou ele que sara todas as tuas enfermidades então se hoje é o dia se hoje é o momento que essa palavra logos vai se transformar em rema o que é rema rema é a palavra profetizada rema é a palavra em ação se hoje é o dia do teu rema e você vai ser curado hoje ele sara todas as tuas enfermidades o que que Deus quer dizer com isso a gente sabe que nem sempre é curado na hora que a gente quer mas o que Deus está dizendo pra mim filho não tem problema se é herpes se é dor de cabeça se é câncer se é cálculo renal eu saro todas as enfermidades aleluia e o versículo 5 ele que enche a tua boca de bens de sorte que a tua mocidade se renova como a águia não entendi na minha bíblia como assim senhor o senhor enche a minha boca de bens é lasanha é sushi ele sabe do que eu gosto o senhor enche a minha boca de bens peraí é melhor dar uma olhada em outra versão da bíblia será que foi isso mesmo que Deus pode até fazer isso né comerás o melhor dessa terra será que ele está querendo dizer sushi peraí outra versão da bíblia diz assim ele que enche a tua vida de bens outra versão da bíblia fala assim ele enche de bens em toda a sua vida em outra versão fala ele farta de bens a tua velhice ah é mais do que lasanha ele enche de bens a tua vida agora entenda por isso que ele fala lá no salmo 35 que o senhor ama a prosperidade do seu servo claro como um pai que quer ver o filho prosperar o senhor ama a sua prosperidade o problema é que você não entrega pra ele no gasofilácio que é dele então você não tem direito pra requerer nada e satanás conhece ele te pega mas se a gente conhece ao senhor e cumpre os mandamentos ele enche a tua vida de bens e renova e renova a tua mocidade como a águia você já viu alguma pregação sobre a águia muitos já viram o que acontece com a águia a águia é um animal peculiar poucos animais que eu saiba nenhum não sei se tem algum outro animal isso é veterinário depois o Leandro podia ver isso a águia de tempos em tempos ela sobe muito alto no seu ninho e o ninho da águia é muito alto porque ela tem que subir muito alto para ficar fora do alcance dos predadores porque ela fica quietinha no seu ninho e ela tem uma metamorfose troca as penas renova cai o bico e nasce um novo bico e ela renova a mocidade dela se renova e quando ela volta do seu ninho ela volta nova poderosa forte amém aí eu entendi aí me lembrei quando a palavra do Senhor fala aqueles que confiam em mim que me temem que tem aliança comigo que andam comigo ou se confiam em mim caminharão e não se cansarão correrão e não se fatigarão e subirão aos céus com asas como águia de vez em quando Deus vai falar filho tempo da águia vai lá para o abrigo vai lá para o descanso tenha um tempo de jejum e oração tenha um tempo na minha presença porque eu vou renovar você nem que seja no leito de hospital amém ele quis que eu ficasse lá quatro meses de molho foi benção fui paparicado os irmãos oraram por mim os irmãos mandaram oferta os irmãos cuidaram de mim na verdade era Deus cuidando de mim Deus cuidou de mim através da vida de vocês e eu voltei eu voltei como águia mas Deus faz aqui um paralelo que ele fala que ele farta de bens a tua vida para renovar a tua mocidade como ele faz com águia porque olha você sabe como é difícil quando alguém chega no fim da vida sem recursos tira a esperança tira a alegria envelhece não é quando eu levo a minha filha para a faculdade lá em São Paulo quando eu estou em São Paulo e quando eu posso eu levo meu filho na faculdade levo a filha na faculdade porque lá eles vão de ônibus metrô transporte público terrível em São Paulo metrô lotado às vezes tem que passar quatro, cinco, seis composições para conseguir entrar no metrô então quando eu posso eu levo e no caminho para a faculdade da minha filha tem sempre uma senhora bem de idade no mesmo semáforo há meses ali pedindo dinheiro e sempre que eu posso eu sempre procuro ter no carro algumas moedas e eu peço que eu vou poder ter mais do que só moedas eu sempre ajudo essa senhora e quando eu li essa palavra eu me lembrei disso o senhor farta de bens a tua vida para renovar a tua mocidade como ele faz com a águia amém irmãos então eu quero fazer uma oração com você em cima dessas três coisas salvação cura e prosperidade a bíblia fala que Jesus não operou muitos milagres aliás não pôde operar muitos milagres lá na sua cidade na sua terra natal pela incredulidade das pessoas você sabe que tem muitos crentes que creem na bíblia desde que a bíblia não vá contra o que eles creem não é? tem muitos crentes que creem na bíblia desde que não vá contra o que eles creem quando parece sobrenatural demais ele fala ah, mas não é bem assim ah, é para aquela época ah, não é para os nossos dias ah, não foi isso que Deus quis dizer não é bem assim ah, sabe o que eu creio sabe o que eu penso? Deus é todo poderoso se ele quisesse dizer outra coisa ele diria outra coisa se está escrito é porque ele quis dizer isso que está escrito e ele fala que o que ele escreve ele cumpre amém? então vamos ficar de pé irmãos vamos colocar essa palavra em ação roxê coxarabaxê aleluia vamos estar orando porque ele cumpre ele é fiel Deus te abençoe que essa palavra se cumpra na sua vida a oração que eu vou fazer aqui que ela alcance a sua vida Deus te abençoe amém amém? o Senhor estendeu sua mão ele me libertou estava morto mas hoje vivo sou